Ok. Olá, pessoal. Muito boa noite. Vamos fazer mais uma live nessa sequência de chakras. Para quem está chegando hoje pela primeira vez, já fizemos três lives sobre o assunto que estão no canal. Vocês podem acessar e pegar as informações lá. E eu sugiro também para vocês entrarem no site do IPPB, que é ippb.org.br. Tem uma seção no site, no próprio cabeçalho do site, à direita em cima, está lá bioenergia. Clica ali, vai abrir uma seção que está cheia de textos sobre chakras, bioenergia, kundalini, estado vibracional e tantas outras coisas que vocês podem tirar dúvidas lá à vontade. E vamos priorizar as perguntas hoje em cima do tema dos chakras, das bioenergias, já que a live é nessa temática, tá? Porque senão corre o risco das pessoas perguntarem coisas de fora do tema e aí não sobra tempo para responder as perguntas relativas ao próprio tema, tá bom, pessoal? E eu vou dar prioridade para as perguntas que sobraram da live anterior, tá? Eu vou respondê-las primeiro e, na sequência, por ordem de chegada e as pessoas que deixaram já as perguntas aí no chat antes, eu vou respondendo. Não sei se dá tempo de responder tudo, porque são muitas perguntas e também, às vezes, uma mesma pessoa faz muitas perguntas. Isso ocupa o espaço de outras pessoas poderem fazer perguntas também, tá bom? E o que mais? O Jefferson está aqui comigo, está ali de Máscara, dá um oi aí, Jefferson. O Jefferson é o personal trainer aqui do YouTube, da internet, o Preto Velho não tem o Cambono, eu tenho o Jefferson aqui para me dar uma ajuda, tem o Rama também, daqui a pouquinho eu mostro ele aqui para vocês. E antes eu queria pedir um favor para vocês. Eu estou com um texto novinho aqui, ó. Está escrito ainda no rascunho, nem passei a limpo. É um texto maravilhoso, uma mensagem que eu recebi há duas noites atrás. Linda, ela tem um teor celta, um conteúdo muito bonito. E o que está nessa mensagem passa uma vibração muito boa. E eu gostaria de compartilhar essa mensagem com vocês. Eu pensei inicialmente em passar essa mensagem no programa Viagem Espiritual, lá na Rádio Mundial. Mas me veio a intuição, eu vou passar para vocês aqui. E na hora eu gostaria de colocar uma trilha sonora celta, mas eu não sei como é que vai ficar a questão do volume da voz com o som. Então eu quero fazer um teste aqui agora e eu queria que vocês me respondessem aqui no chat, algum de vocês, se dá para ouvir a minha voz e se dá para ouvir a música de fundo como trilha sonora. Igualzinho eu faço lá na rádio. Então eu vou botar a música e vou ficar falando algo aqui aleatório. Depois vou dar um pause na música para vocês me informarem aqui no chat. Se o volume da voz está claro, se o som da música precisa baixar ou aumentar, por favor, me deem essa ajudinha nesse teste inicial. Vou botar a música aqui. Tá. Tá uma música de fundo. Vamos lá. Um, dois, três, testando. Música celta linda. Me informem aqui no chat se dá para ouvir a minha voz e se dá para ouvir a música concomitante, juntinho. Por favor, me avisem aqui agora no chat. O áudio está baixo. Espera aí que eu vou aumentar. Vamos ver agora. Eu aumentei o áudio. Vamos lá. Dá para ouvir o áudio com a minha voz, pessoal? Sem que a música encubra a minha voz. E agora? A música está boa? Vamos lá. Ainda está baixa? Vamos lá que o pessoal está colocando aí. Cadê? Tá ótimo. Tá bom agora, pessoal? Dá para ouvir direitinho se eu ler o texto para vocês? Pode aumentar mais um pouquinho. A música mais um pouco. Não vai encobrir minha voz, não? Aí, aí. Gente, por último, me informe agora se nesse volume que eu coloquei está bom. Dá para ouvir minha voz na hora que eu ler o texto. Vamos lá, por favor, me informa agora. Tá, então vou deixar nesse volume. Vou pausar aqui e na hora eu uso nesse volume. Tá. Então, pessoal, a gente está fazendo simultaneamente com o Sol do Everest, do Jefferson. Também no Instagram do Sol do Everest, que está paralelo. Então, vou me virar aqui, às vezes, para a câmera aqui da direita, para dar um oito pessoal. Tá bom, pessoal? Pessoal do Sol do Everest, Instagram, um abraço para vocês. Eu vou estar mais voltado aqui para a tela do computador, falando com o pessoal no YouTube. De vez em quando eu interajo com vocês aqui, mas eu vou dar prioridade aqui para o YouTube, onde tem a maioria das pessoas. Tá bom? Uma boa noite para vocês também. Pessoal, por último, antes da gente começar. Na semana passada, nós tivemos 4.900 pessoas dentro do chat. Durante o chat, enquanto estava rolando o chat. É bastante gente. Então, é claro que, dentre os comentários e perguntas, não tem como conversar com todo mundo. É impossível, né? Então, a gente faz o melhor possível. O Jefferson seleciona as perguntas que têm um conteúdo mais geral e que as respostas possam ser úteis também para vários outros estudantes. Tá bom? Então, eu vou começar respondendo uma pergunta que uma pessoa botou nos comentários. Nessa série de lives sobre chakras, eu não me engano, se eu não me engano, na primeira das lives ou na segunda, eu comentei bastante sobre o chacro umbilical, chamado em sânscrito Manipura, a cidade das joias, e comentei que o chacra não é o plexo solar. Plexo solar é no corpo físico. O chacra está no campo energético, concomitante. Então, plexo nervoso é onde se juntam vários terminais nervosos, formando um centro nervoso. Então, existem vários centros nervosos ao longo da coluna. Depois do cérebro, que é o centro maior, o centro mais importante é o plexo solar. Ele enerva várias áreas do corpo, dota o corpo de calor e vitalidade. Acontece que o chacro umbilical está na altura do umbigo, pegando toda a região abdominal até um pouco embaixo do chacra cardíaco. Pega toda a área da barriga, energizando os órgãos da digestão, e por conseguinte, como o plexo solar está na região abdominal, o chacro umbilical energiza o plexo solar. O plexo não é o chacra. Se vocês forem numa aula de fisiologia, na faculdade, vocês vão encontrar a parte do plexo solar. Vocês não vão encontrar chacra numa aula de fisiologia. Da mesma forma que estudando chacras, você não está estudando plexos nervosos, que é uma coisa da área da fisiologia e da medicina. Então, não confundir chacro umbilical com plexo solar. Plexo solar é no corpo e o chacro umbilical energiza o que está dentro da região abdominal, incluindo o plexo solar. E existem chacras secundários na altura do passo à esquerda, que é o chacro esplênico, à direita, que é o chacro hepático, e na boca do estômago, que é o chacro estomacal, que muita gente confunde com o chacro umbilical e o chacro do plexo solar. Então, eu comentei sobre isso e algumas pessoas perguntaram, e também a questão do sistema de radar psíquico, do qual o chacro umbilical é dotado, e uma pessoa perguntou, Wagner, qual é a bibliografia para estudar isso? Não tem. Eu sou o cara que está falando nisso por observação, mas não só sou eu que sei disso. Vários médiuns amigos meus detectaram a mesma coisa, mas eles não têm a facilidade para escrever ou para falar. Então, como eu tenho, eu procuro compartilhar um pouco desses conhecimentos. Muitas coisas sobre chacras não estão abordadas completamente. É um tema fascinante, com muitas abordagens. E além dos livros clássicos dos chacras, que eu indiquei nas lives anteriores, tem um livro do Espírito Ramatiz, através do Essírio Mais, que se chama Elucidações do Além, que os três últimos capítulos são Aura do Pleteric Chacras, e ali tem alguns fragmentos de coisas legais do chacro umbilical mesclado nos outros chacras. Mas tem muita coisa ainda para abordar, e tem um monte de sensações bioenergéticas, que eu comento só em cursos ou palestras presenciais, porque ali eu tenho imagens para projetar no PowerPoint, estou pessoalmente de frente com uma turma, eu posso dar vários exemplos. Então, para falar desses sintomas e avaliar uma pessoa à distância, não tem nem como. É igual alguém que fala assim, você pode interpretar meu sonho à distância, não conheça a pessoa, não sei as características, o conteúdo interno dela para avaliar alguma coisa. Então, muitas coisas, não há como responder uma live, e sim conhecimento de forma geral, porque às vezes uma pergunta ou outra tende para o lado pessoal e eu não tenho como responder isso. Eu sempre vou pelo sentido que ajude a maior parte das pessoas, tá bom? Então, Jefferson, por favor, o Jefferson vai me passando as perguntas ali do programa anterior, quando elas acabarem eu começo a responder as de hoje por ordem de chegada, o que der tempo durante o período da live, tá? Sobrando perguntas, a gente pode abordar em outra live mais para frente, tá bom? Então, Jefferson, libera aí a primeira pergunta da semana passada para a gente, o Jefferson está ali no outro computador, vamos lá? A pergunta é Eliane Eurique, o que significa sentir o corpo girando ou balançando em estados meditativos? Tá, o pessoal está ouvindo a tua pergunta aí, não está? Tá, tá. Muita gente, quando está meditando, tem uma sensação, eu vou dar uma ênfase maior e um tempo maior nessa pergunta, porque tira dúvida de vários de vocês, né? É o seguinte, nós estamos com o campo energético encaixado aqui no corpo físico durante o período reencarnatório. Então, a nossa aura está recobrindo o corpo e se amplia, dilata muitas vezes, dá aquela sensação de estufamento, né? Parece que você está num campo, num balão que começa a crescer. Daí os franceses chamaram de balonement ou baloneman, uma expressão francesa em que você tem a sensação de estufamento. Isso é muito comum na questão das saídas do corpo, mas pode acontecer também nas movimentações bioenergéticas, onde a aura da pessoa se dilata. Nem sempre esta dilatação, ela ocorre para os dois lados. Ela pode muitas vezes ocorrer por um lado só, tá? Pode ocorrer um pouco para cima, ou um pouco para baixo pelos pés, ou um pouco à direita, um pouco para frente, um pouco para trás. Quando ocorre essa pequena, esse pequeno desencaixe em relação ao eixo da aura com o corpo, incluindo aí os corpos sutis e interpenetrados, isso foi chamado pelo Silvan Joseph Muldon, autor do livro Projeção do Corpo Astral, junto com Hilly Ward Carrington, o livro publicado em 1929 e que foi publicado aqui no Brasil pela editora Pensamento da década de 1960 do século XX. Em diante, ali o Silvan Muldon, que foi o primeiro a narrar em sensação de catalepsia projetiva, de paralisia e outras coisas, ele cunhou uma expressão que depois outros pesquisadores na área de projeção astral copiaram. Ele chamou de descoincidência astral, que posteriormente seria chamada de descoincidência projetiva, ou também descoincidência bioenergética. Em que consiste uma descoincidência? Eu vou fazer um paralelo, um exemplo assim didático fácil, você tem uma gaveta que quando você encaixa no armário onde ela pertence, ou na mesa, ela encaixa perfeitamente, né? Então você pega a gaveta e a introduz no espaço vazio, você coincide a gaveta com o espaço vazio ao qual ela pertence, aí você encaixa. Então, quando você encaixa a gaveta, você fala coincidir a gaveta com o espaço vazio ao qual ela pertence naquele móvel. Quando você vai lá e tira a gaveta completamente, você fala descoincidir a gaveta do estado de coincidência que eu tinha coincidido anteriormente. Então, a gaveta encaixada, estado de coincidência total. A gaveta desencaixada, estado de desconincidência total. Acontece que, às vezes, você vai fechar a gaveta e ela fica mal fechada, a borda da gaveta fica para fora. Nesse caso, caso ela não estaria totalmente coincidente com o espaço do móvel e nem totalmente desconincidente, totalmente fora. Estaria parcialmente desconincidente. Então, fazendo essa analogia, nós, enquanto consciências espirituais encaixadas aqui na matéria, estamos coincidentes, os corpos sutis, no encaixe do corpo humano. Quando rola uma saída do corpo, seja aquelas temporárias nas projeções astrais, ou seja, a saída definitiva no momento da morte, ocorre uma descoincidência total do corpo espiritual para fora da matéria. Aí você fala descoincidiu totalmente. Mas, neste caso que eu estou comentando, quando solta um pouquinho para a lateral, para cá, um para cá, isso se chama descoincidência bioenergética. Ou seja, está ligeiramente desencaixado. Então, quando uma pessoa está meditando e o padrão de ondas cerebrais dela sai da vigília para as ondas de relaxamento, que são ondas alfa, o que acontece? Isso amortece o metabolismo do corpo, ela fica num estado alterado, suave, naquele relaxamento, porque ela saiu do estado de ondas beta para ondas alfa, no padrão de ondas cerebrais. Se ela cair no sono, ela vai cair no padrão de ondas teta, que são as ondas do sono leve, e se cair no sono profundo, ondas delta, que é o sono profundíssimo. Então, naquele linear das ondas, da vigília, para aquele estado alterado de relaxamento tênue, que também acontece na hora do cochilo, a pessoa começa a ficar num estado meditativo, cochilando. Nesse instante, uma parte do campo energético pode fazer isso, para a esquerda ou para a direita, ou seja, em qualquer ponto, um pouquinho para frente, descoincidente em relação. De repente, por um fator qualquer, a pessoa vai voltando à vigília e percebe que parte dela está meio que oscilando, como se durante a meditação, parte do campo energético ficasse indo à esquerda e à direita, que é, no caso, a pergunta, Jefferson, que a pessoa fez aí, e que também pode acontecer quando a pessoa está deitada, cochilando, naquele linear entre a vigília e o sono, naquele estado alterado, inicial do sono, chamado hipnagogia pela medicina, em que ela fica, descoincidência, uma polegadinha para fora e, de repente, encaixa. E aí, a pessoa, cochilando, toma aquele solavanco clássico. O nome disso é descoincidência. O cara que criou o termo foi Silvan Joseph Muldon, no livro Projeção do Corpo Astral, original de 1929. Posteriormente, outros pesquisadores, incluindo eu mesmo, passamos a usar mesmo a nomenclatura que ele usava. Daí os derivados, descoincidência projetiva, descoincidência bioenergética. Tanto rola na meditação, quanto rola com uma pessoa deitada. Um médium, no momento da psicofonia ou da psicografia, pode sentir também essas solturas energéticas. E a maioria dos médiums, curadores e projetores que eu conheço, tem essa soltura muito evidenciada. E isso já mata uma pergunta também, ô Jefferson, que eu não me lembro da pessoa, então a gente já tira. Ela pergunta se os chakras dos médiums, qual é a diferença para as pessoas não médiums? É a soltura, não são chakras, viu? Quando o campo energético está um pouco mais solto, as bocas dos chakras também entram nessa soltura e isto caracteriza manifestações parapsíquicas diferentes da pessoa que está com o campo energético mais encaixado com a percepção nos cinco sentidos da vigília. Por isso que médiums e sensitivos em geral, de várias áreas, é claro, não é só de uma área ou outra. Quem tem essa sensibilidade ou desenvolvida ou que está desenvolvendo, vai sentir essa soltura energética e as bocas dos chakras um pouquinho para fora do encaixe, o que caracteriza uma diferença para a pessoa que não está com a sensibilidade aberta, com os chakras mais dentro do campo e não totalmente exacerbados, tá bom? Pode passar, Jefferson? Boa, tá bom, sim. A próxima pergunta é da Márcia Mintier. Uma pergunta que eu acho que muitas pessoas têm essa pergunta. Chakras versus projeções astrais estão relacionados? Ah, os chakras e as saídas do corpo? Isso, calma aí. E quem tem facilidade para as projeções astrais tem sempre um chakras ativo? Tá, como é o nome dela? É Márcia Mintier. Márcia Mintier. Os chakras têm tudo a ver com as saídas do corpo. Lá no programa Viagem Espiritual da Rádio Mundial, eu acho que em fevereiro e março, entra lá, porque tem os títulos dos programas, eu comentei muito sobre isso, sobre chakras e para chakras, os chakras do corpo astral. Então, a ativação dos chakras favorece as saídas do corpo, não significando que somente isso cause uma saída do corpo. Mas quem tem os chakras mais ativados vai ter um pouco de facilidade a mais, por causa da descoincidência que eu acabei de comentar. Quanto mais estiver o chakra pulsando, mais ampla é a irradiação e isso pressupõe uma soltura maior do campo energético. Vamos fazer uma brincadeira aqui, eu fazia essa brincadeira muitas vezes no Rio de Janeiro, lá na década de 1980, quando eu trabalhava junto com o Valdo Vieira, eu bem jovem, a gente brincava muito, dizia o seguinte, olha, está com a aura solta, é como se estivesse com um quiabo na alma, está escorregando. Não está com a aura solta, está com dura epóxi, está colado. Era uma brincadeira que se fazia na época. E algumas pessoas, à medida que vão aprofundando seus estudos e práticas, o campo energético vai se soltando dentro do desenvolvimento dela. Então, há uma diferença nos chakras que favorece a saída do corpo, mas não é somente isso. Porque pode ser uma pessoa que nem tem os chakras ativados, por exercícios, por exemplo, e pode ter saída do corpo porque relaxa muito. Na hora que deita, a mente da pessoa está leve. E, de repente, alguém com chakras acesos deita e a mente da pessoa fica agitada durante o sono e dificulta a saída. Então, tudo isso é muito relativo. Mas, na prática, a ativação dos chakras favorece as saídas do corpo, porque quando a gente ativa os chakras aqui, na hora que a gente sai, os chakras do corpo astral já saem acesos. E isso aumenta a lucidez da pessoa, pode melhorar a memória dela, tá? Outra coisa, eu vi uma pergunta aqui hoje, alguém comentando, falando assim, Wagner, nessa quarentena, nessa pandemia, tanta gente desencarnando, você deve estar trabalhando bastante. Estou, não só eu, como vários médios que eu conheço, sensitivos, vários de vocês também, tá? Isso não deve preocupar nenhum de vocês. Coloque isso como oportunidade de trabalho e crescimento em suas meditações, trabalhos, vibra algo melhor a favor não só de quem partiu, mas a favor dos que ficaram, os familiares, entes queridos, com toda a dor, né? Então, irradia a luz a favor de quem passou, irradia a luz a favor de quem fica, e também da humanidade inteira, física e extrafísica. E eu tenho atendido muitas pessoas que passaram pelo suicídio do corpo, né? Eu contei no domingo da semana passada, no programa Viagem Espiritual, um atendimento desse, e hoje eu gravei o programa do próximo domingo, onde eu estou narrando um atendimento a um grupo de suicidas. Escutem o programa domingo, às 11h30 da manhã, 95.7 FM, da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, pode ser acessado pela internet, diretamente no site da Rádio Vibe Mundial, e depois, na segunda ou terça, o programa entra no YouTube, vocês podem assistir, e aí vocês vão ter uma ideia do que está rolando nesses tempos de pandemia e quarentena, a nível de astral, que está muito pesado, mas não é por causa do mundo espiritual, não. O astral está pesado por causa das formas mentais da própria humanidade, de medo, o desespero que uma situação dessa causa, seja pelo problema socioeconômico, seja pelo problema interno, seja os questionamentos que as pessoas fazem, as pessoas presas em casa, e talvez vocês tenham notado que os domingos são os piores dias a nível de ambiente energético, pelo menos aqui em São Paulo, porque no domingo a pessoa fica presa em casa, não tem uma válvula de escape para ela ir num parque aqui em São Paulo e ir ali na Avenida Paulista, ir num restaurante com os amigos, ir ali numa livraria, vai num parque passear, desce e vai lá no litoral de Santos para tomar um pouquinho de banho de mar, ou futebol, como eu gosto também de assistir aos domingos, é uma válvula de escape mental do estresse da semana, a gente não tem isso, então domingo, todo mundo em casa, isso gera uma radiação de formas mentais de peso, então os domingos têm sido muito difíceis, pelo menos na cidade aqui de São Paulo, onde eu moro há 30 anos, eu sou do Rio de Janeiro, então há muito trabalho para todos nós, vamos aproveitar a chance e crescer mais, em épocas de crise a gente cresce mais, então em lugar de reclamar, vamos fazer algo melhor e usar as capacidades que a gente tem. Pode mandar outra, Jefferson. Aquela pergunta que você aproveitou e já respondeu, da diferença dos chakras, das pessoas com chakras dos médios, foi o João Flores que escreveu na live passada, né? Essa agora é da Selma, e a pergunta dela é, faço meditação com mantras para os chakras. Ficou muito intenso ultimamente e sinto muita facilidade saindo do corpo, mas o chakra básico está com muita pressão, tem medo de pungalim, tem algum perigo? Olha, o chakra básico dela, qual é o nome dela? Selma. Selma, está sobrecarregado, então uma das formas de liberar o chakra básico é uma caminhada, coisa que no momento está interditada para todo mundo na quarentena, porque a energia que entra do chakra da base da coluna, ela entra primeiro pelos chakras dos pés, a energia da terra, né? Energia telúrica, energia da mãe terra, que energiza o sangue, os ossos e o corpo humano, que é uma expressão da terra, uma expressão viva. Então, essas energias entram pelos chakras dos pés, sobem pelos condutos energéticos dos pés, até a altura do períneo, entre a área genital e anal, e dali flui até a base da coluna, e dali ela se espraia pelos músculos intercostais, pegando as suprarrenais em cima dos rins e os músculos das costas. E a partir da base da coluna, ela ir radiando pelo oco da coluna, pelo canal central da coluna, que os yogis chamam de Nadi Sushuna, que fica difícil explicar isso aqui hoje para vocês, subindo, ele vai comunicar o calor da terra ao corpo, por sua vez entra uma outra energia pelo topo da cabeça, energia celeste, cósmica, entra e vem fluindo pelo canal Sushuna até a altura do chakra cardíaco, onde se encontra com a energia da terra misturando-se as duas, forma-se o campo energético, a aura nossa, que é parte espiritual e a parte material, enquanto a gente está encaixado, é um espírito ligado à carne, então somos uma mescla das energias. Em alguns casos, uma pessoa pode estar captando tanta energia da terra e o chakra básico dela está sobrecarregado, está com excesso, isso dá um peso, uma pulsação, calor, não significando que é uma ativação da Kundalini, que é uma outra história. Aliás, quarta-feira agora, eu fiz uma live no Zoom com o pessoal do grupo de estudos do IPPB, tinham quase 200 pessoas na sala, a aula foi sobre Kundalini, baseada nos ensinamentos de Paramahansa Ramakrishna, do século XIX, onde eu estava falando disso, mas numa live em aberto, é mais complicado explicar isso, porque o grupo é fechado, estuda comigo há anos, então ali eu posso aprofundar diversos temas, dificilmente dá para falar de Kundalini com aprofundamento numa live aberta, as pessoas às vezes não sabem nem o que é Kundalini, então eu estou tentando passar os conhecimentos de forma geral, mas muitas coisas que eu passo em grupos presenciais, não tem como passar pela internet, são coisas que precisa de uma prática energética na hora para a pessoa poder perceber, então ela está com excesso de energia, eu quando estou com excesso desse, eu dou uma caminhada de meia hora e isso descarrega as energias pelos chakras dos pés de volta para a terra. Acredito que ela esteja assim, porque não está havendo esse descarrega, as pessoas estão mais em casa e aí esse acúmulo pode acontecer, não tenha medo, como é o nome dela, Gerson? Faz favor? Não tenha medo, isso é só um acúmulo, não tem nada a ver com Kundalini e podem ocorrer descargas energéticas ao longo da coluna, Thelma? Thelma, 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 podem ocorrer descargas ao longo da coluna que dão irradiação de calor, zumbidos dentro da coluna e vários sonhos internos que eu mencionei semana passada, isto é normal, é excesso de energia no corpo, não tem a ver com Kundalini, que é um tema diferente na manifestação, tá bom? Vamos lá, Gerson? A outra pergunta é da Maria Fátima, como deixar os meus chácaras fortalecidos? É, pulsação de luz no chacra, o nome dela? Maria Fátima. Maria Fátima, pulsação de luz nos chacras, por exemplo, se você concentrar a atenção no chacra da testa, você imagina uma esfera de luz branca, por exemplo, dentro, como se fosse um pequeno sol e através da força da vontade, você pulsa como se fosse um sol pulsante, sem fazer força, é uma pulsação serena, porém firme, com tranquilidade, alguns minutos, dependendo do tempo que você estiver disponível, todos os dias. Com o passar do tempo, a boca do chacra começa a ampliar, isso reforça a energia e assim todos os chacras, né? Você pode pulsar a luz, não tem como explicar uma prática dessa aqui pelo YouTube, né, pessoal? Você precisa estar presente para poder ensinar, mostrar essa pulsação e fazer ali na hora com a pessoa, mas a ideia da luz pulsando dentro dos chacras, inclusive o chakra das mãos, ela é muito positiva e muita gente gosta de trabalhar com as cores também, na questão da energização, as cores amarela, dourada, são muito boas para a energização. O verde é bom para a estabilidade, pura. O rosa, maravilhoso, amor. O azul para acalmar, o laranja para tonificar, o violeta para transformar e daí por diante. Agora, a luz branca, ela contém todo o espectro das cores. Talvez seja o ideal para trabalhar. A cor da luz do sol seria o ideal pulsando nos chacras, tá? Vamos lá, Jefferson? Vamos lá. Guilherme Henrique, a ayahuasca pode ajudar na abertura dos chacras? Não, isso é mito, tá? Porque eu tenho visto pessoas que usam a ayahuasca e que mal sabem sobre chacras. Se tivessem ativado, elas saberiam. Acontece outra coisa. A ayahuasca pode criar um efeito, um estado alterado. E aí causa aquela descoincidência que eu mencionei antes. E isso pode aumentar a percepção parapsíquica da pessoa nesse estado alterado. O que não significa que os chacras delas se abriram. Temporariamente, ela está num estado alterado pelo efeito da ayahuasca. A ayahuasca usada há milênios nas tradições xamânicas, indígenas. E aí, dentro do contexto indígena, é uma coisa onde um xamã, dentro da cultura dele, trabalha as energias da natureza, com os chás, com as ervas, dentro de um contexto xamânico iniciático. Isto é diferente de grupos que trabalham com a ayahuasca em público e aberto de forma indiscriminada. E aí tem que olhar isto daí se é positivo ou não. É diferente do contexto nativo, onde ele é justo e justificado. Embora eu conheça pessoas que se beneficiaram usando ayahuasca e outras que se complicaram. Eu acho que isso vai muito da pessoa. Agora, todos vocês que trabalham os chakras e as energias já têm esse encaminhamento, não precisa usar ayahuasca. Mas muitas pessoas gostam dessa tradição porque são simpáticas à questão xamânica. Algumas já foram até índios e outras vivem. Então, se sentem muito bem. Mas não dá para aplicar isso no contexto geral. Mas, em alguns casos, pode ajudar. Em outros, pode deixar a pessoa meio lesada. Eu conheço vários casos. Fora a intoxicação hepática, que eu também conheço alguns casos. Agora, tenho amigos que fazem trabalhos com ayahuasca retirados em fazenda, trabalham nisso com uma responsabilidade enorme. não misturam drogas com isso, não misturam doutrinação, não é religião. Simplesmente, o trabalho xamânico é justificado. A cultura xamânica nas Américas inteiras, na Austrália, entre os aborígenes, vem falando disso há muito tempo. E para quem acha que ayahuasca é uma coisa xamânica mundial, não é. Ayahuasca é a tradição nossa amazônica. Você vai conversar com um índio da América Central, um xamã da América do Norte, eles não trabalham com ayahuasca, mas eles trabalham com peiote, cogumelo e outras coisas que dão efeitos similares. Toda tradição xamânica está permeada por tudo isso, mas não se pode criar uma dependência de um método para despertar a consciência, que é sempre algo de foro íntimo e tem mais a ver com o caráter da pessoa e o que ela está buscando. Tem gente que vai bem nessa área, outras nem tanto, e outros que vão por outras áreas. Cada um descubra qual é seu caminho, com liberdade de expressão de cada um e onde a pessoa se sente bem é ali que ela deve trabalhar e desenvolver. Sempre lembrando que o que faz bem para um pode não fazer para o outro, por isso são caminhos os mais variados e cada um deve encontrar o seu. Ayahuasca é um desses caminhos para uns, mas não é para outros. Então, cada um acha aí o seu nicho dentro disso tudo e sempre priorizando. O que vai valer a pena é o que priorizar a sua evolução, a melhoria do seu caráter, a sua compaixão aumentando. Observa se aquele método que você está trabalhando, se ele está desenvolvendo isso, compaixão, caráter, sensibilidade, humanismo, sabe? Se está deixando você em equilíbrio com o aqui e agora, se não está abstraindo você para o lado de lá e perdendo o pé no chão, se não está doutrinando você e dizendo que a verdade absoluta está dentro daquela linha e não está nas outras. observa tudo isso, filtra e o caminho que vocês escolherem que fizer bem a vocês, avança neles e vai tocando a bola e ajuda os outros e também ajuda a si mesmo e sendo feliz naquela abordagem. Vamos lá? Próximo. É do Bruno Lemos. Eu acho que essa pergunta muitas pessoas querem saber. Como alinhar os chakras? Essa pergunta já foi respondida nas lives anteriores, Jefferson. A questão de alinhamento de chakras. É só olhar nas lives anteriores. Gente, em primeiro lugar, não tem chakra torto para você alinhar. O termo alinhamento é um termo simbólico, tá? Se não a pessoa fala, meu chakra coronário está para cá, o frontal está ali, precisa alinhar. Não é isso, não. Alinhamento energético é no sentido de que as energias seguem os pensamentos. Então, à medida que você vai pensando em algo que harmoniza você, os chakras e a aura vão ficando calibrados de acordo com o que você está pensando. Então, a sua mente, suas emoções e suas energias no físico precisam estar em harmonia. Você está encaixado bem com você mesmo. Muitas vezes, a mente da pessoa que é algo é a emoção que é outra. E o contrário também ocorre. Então, ficam desalinhadas as energias nos chakras. Não é que os chakras estão desalinhados. As energias não estão em equilíbrio nos chakras. Então, quando se fala em alinhar os chakras, é qualquer exercício de harmonização que deixa você bem com você mesmo. A meditação, um trabalho de energia, aquilo que você escolher, para alguns, até mesmo a prece, alinha a pessoa. Agora, o ideal, se ela trabalhar com energia, é pulsação de luz dentro dos chakras. No sete, pode-se começar pelo coronário ou pela base. Mas é melhor começar por cima. Aí alguém fala assim, mas não é melhor começar por baixo? Quando se fala começar por baixo, já entra na questão da ascensão da Kundalini, que é uma outra questão. Nós estamos falando só de ativar os chakras, num alinhamento. Então, enche de luz o topo da cabeça, depois a testa, a garganta, e vai em linha reta até a base da coluna, um minutinho com a cada chakra, e eles vão ficar calibrados dentro do que você está fazendo. Você vai sentir que você está harmonizado com o seu campo energético. Isso é alinhamento. Não é que tem chakra torto para lá ou torto para cá. O que fica torto para lá ou para cá é a aura, como eu já expliquei, o campo energético, incluindo o duplo etérico, o corpo astral, o mental, e os corpos sutis. E nisso, os chakras podem sofrer a repercussão dessa soltura. Então, alinhar é estar bem consigo mesmo. Tá? Vamos lá. Rodrigo Pina, um chakra que foi aberto pode fechar novamente? Não, e isso também é mito. Um chakra aberto não pode ser fechado, pessoal. Agora, pode acontecer da pessoa não mais trabalhar com aquilo e o chakra entrar num estado de dormência. Igual um jogador de futebol ou um atleta que ficou parado durante um ano, e aí quando ele vai voltar ele sente todo o peso de um ano até readaptar. A mesma coisa, o chakra pode diminuir a vibração, mas o potencial aberto dele já está lá. A hora que a pessoa começar a mexer, ele começa a sensibilizar novamente. Agora, muitas crianças, pela própria sensibilidade da criança, que não está presa ainda ao mundo mental, de ter que pagar aluguel, de ter que manter relacionamento, e isto e aquilo da vida comum, as preocupações do cotidiano, a criança não tem. Então, ela deita de forma lúdica, sonha, coisas no imaginário, e na vigília, ela pode também estar com os chakras um pouco mais soltos do que os adultos. Isso explica a hipersensibilidade de algumas crianças. Então, em alguns casos, quando uma criança está principalmente com o chakra da testa muito aberto, ela costuma ver coisas. Isto pode complicar a educação da criança, porque ela vai misturar visões reais no imaginário, e isso vai criar confusão. E a criança precisa estar sendo educada no aqui e agora, para ela crescer inserida na sociedade em equilíbrio, para que ela se torne um adulto depois saudável, dentro dele mesmo. Então, o que acontece? No caso de crianças e alguns adolescentes, o que rola? Em alguns grupos médios, sensitivos, às vezes orientados por guias espirituais, aplicam energia supostamente para fechar. Não é fechar, é amortecer a sensibilidade natural. Mas à medida que a pessoa for ficando adulta, com a puberdade, toda a tempestade emocional da passagem da puberdade para a adolescência, depois para a adultidade, esse potencial vai refluir de volta. Então, é importante assinalar isso, que o pessoal fala, ah, eu vou fechar o chakra. Não fecha, não. Agora, pode acontecer de alguém com uma energia pesada travar a sensibilidade do chakra, bloquear temporariamente, não totalmente, porque não tem como, mas bloquear parcialmente o chakra jogando uma energia ruim em cima, ou alguém energizando o chakra para diminuir a sensibilidade de uma criança, ou de um médium destrambelhado que não lida bem com a sensibilidade, aí amortece um pouquinho, não significando que está fechado. E muita gente já traz essa abertura, às vezes, de outras vidas para cá. É o natural dela. Precisa educar. Mas isso fica difícil com a criança ou adolescente. No adulto, já há método de desenvolvimento. Mas cuidado com esse negócio de fechar chakras. E tem muita gente com má intenção, é preciso assinalar isso, jogando informação ruim, e às vezes travando mesmo chakras das pessoas. Isso é muito comum em casos de manipulação de grupo, onde alguém na posição de um mestre trava a sensibilidade de um grupo inteiro para manter o domínio sobre o grupo inteiro. Isso pode acontecer por má intenção de alguém, aqui ou acolá, e a história está repleta de exemplos de manipulação nesse sentido, tá bom? Vamos lá. Tatiana Macarede. Professor, pode-se energizar mentalmente os chakras de outra pessoa? Tá, é. Itatiana é o nome dela? Oi, Tatiana. Oi, Tatiana. Pode-se energizar os chakras de outras pessoas para cura, para desbloqueio, para ajudar. Para autodesenvolvimento, não. Os chakras se abrem de dentro para fora. Agora, você quer jogar uma energia, irradiar para os chakras de alguém que você quer ajudar, isso pode ajudar, porque os chakras da pessoa vão absorver essa energia e a aura dela pode ficar mais limpa, mais desbloqueada. Desenvolver os chakras é algo interno, de dentro para fora. Agora, há uma exceção nesse caso. Imaginemos, e historicamente, há muitos relatos disso, um grande mestre, homem ou mulher, né? Um mestre ou uma mestra antiga, de alguma tradição, com um domínio bioenergético enorme, alguém fora da curva, que desceu aqui para ajudar a humanidade, está temporariamente ajudando. A história está cheia de exemplos disso, em várias tradições. Essa pessoa com esse imenso potencial pode aplicar energia no chakra de um discípulo para ajudá-lo no seu desenvolvimento. Isto sim, mas é uma coisa à parte, não é uma coisa do convencional, geral da humanidade. O que se pode fazer é projetar energia na intenção de alguém para que os chakras dela brilhem, fiquem cheios de luz, para que a pessoa se sinta bem. Mas o desenvolvimento é de dentro para fora, ele é pessoal, é individual. Vamos lá. Patrícia Magalhães, o que significa, ao mexer com as energias, sentir um tipo de corrente elétrica só do lado esquerdo do corpo? Seria algum bloqueio do lado direito? Não, não, de jeito no nome dela? Patrícia Magalhães. Patrícia, eu falei de formigamento na outra live anterior, de que pode ocorrer formigamento em várias partes. Tá, deixa eu explicar algo que fica difícil mostrar aqui. Os hindus classificaram as correntes de energia, os filamentos de energia que permeiam todo o campo energético há milhares de anos atrás no contexto do yoga. Esses filamentos, esses condutos energéticos foram chamados na tradição hindu em sânscrito de nades ou nadis, tanto faz a expressão. Então, desses milhares de nadis ou condutos energéticos, tem dez que passam ao longo da coluna. Desses dez, três são principais, tá? Que são os nades, ida, pingala e sushuna. Então, os nades ida e pingala começam no frontal e descem, carregando prana, a energia, que vem e comunicando aos outros chakras numa descida da energia ao longo da coluna. Ao lado esquerdo da coluna, o nadida, ida, ou o nadida da esquerda. Ao lado direito da coluna, o nadida, pingala. E o nadida do meio, que passa pelo oco da coluna, ele começa lá no baixo ventre, né, entre o chakra sexual e da base da coluna, sobe pelo meio da coluna e vem em linha reta até o topo da cabeça. É nesse tubo energético do meio da coluna que acende, acende a shakti, a kundalini, o poder da mãe divina, chamado então de shakti ou kundalini, fluindo nos processos iogs de despertar. Então, tem três nades essenciais. Um à esquerda, um à direita e um no meio. Muitas vezes, um dos nades está mais ativado do que o outro, carregando a sensibilidade para um dos lados do corpo. Eu vou usar um paralelo chinês. Os chineses falavam do yin e do yang. Vamos dizer que a esquerda era o yin e a direita o yang. Às vezes, está muito polarizado para um lado e não para o outro. Aí, a pessoa sente formigamento, sensação de energia escorrendo, às vezes, por um dos lados, vibrações por um dos lados e não do outro, porque a sensibilidade está muito centrada em cima de um dos lados. E é isso que ela está narrando, Jefferson, tá? Essa sensibilidade lateral nos nades. É muito comum para iogs, curadores, sensitivos e médiuns em geral. Mas eu não tenho como aprofundar aqui a questão dos nades e sensações bioenergéticas, porque eu precisaria usar imagens, precisaria estar próximo para poder mostrar. Há várias sensações bioenergéticas, eu só vou comentar, eu não posso explicar, gente, tá? Porque eu não tenho as imagens aqui para mostrar. Por exemplo, sensação de pingo d'água na pele, pingo frio, você olha, não tem nada, tá? Se for pingo quente, é passarinho que fez em você, mas você está embaixo de um ar-condicionado, um pingo frio. Não é isso, não. Eu estou falando que você está em uma reunião ou está meditando a sensação de um pingo d'água gelada na pele, você olha, não tem nada. É uma manifestação bioenergética, eu posso afirmar para vocês. Outra coisa, arrepios, que tem múltiplas causas, bocejo, lacrimejamento, nas horas que a pessoa está movimentando. A sensação de inseto caminhando pela pele, a pessoa tenta localizar o que é, não tem nada, tem explicação. E eu não posso explicar isso aqui em aberto porque não tem as imagens do PowerPoint para eu poder mostrar em uma aula presencial. Então, eu estou comentando isso porque muitos de vocês sentem muitas coisas e existem explicações. O que não tem é muita gente explicando de forma aberta. Agora, explicações existem desde a antiguidade, mas antigamente elas eram mais herméticas, ou mais iogues, ou mais taoístas, mais esotéricas, e esse tipo de tema não chegava na população. Do século XIX em diante, com o surgimento do espiritismo, da teosofia, a parapsicologia depois, o ocultismo vindo mais à tona, essa temática, então, do século XIX em diante começou a se abrir. No século XX, muito mais. No finalzinho do século XX, com o advento da internet, a informação abriu mais ainda e ainda estamos em processo de abertura para mais coisas, como aqui o YouTube, as lives. Quantas vezes algum de vocês de mais idade que estão assistindo quiseram ter informação e não tinha um grupo no lugar onde você tinha, ninguém falava assim aberto. Eu tenho 58 anos, na década de 1970, quando eu era adolescente, eu não tinha ninguém para conversar sobre essas coisas. E eu fui desenvolvendo conhecimento pelos livros para tentar entender o que rolava comigo. hoje a informação está muito aberta. Então, aproveitem os veículos de informação para aprimorar conhecimento, aprofundar. A internet é uma bênção se você quer aprofundar conhecimento porque ampliou muito o acesso à informação. Agora, não é tudo, não substitui algo presencial, uma energização, um grupo, um abraço. Tudo isso pode ser feito virtual, mas não substitui o abraço pessoal. Então, a gente tem que aproveitar essa chance. Eu não consigo, às vezes, entender, sério, como uma pessoa entra na internet para agredir os outros ou para atacar. Ela poderia estar usando o veículo da internet para poder crescer, estudar, pegar informações e aberto. E outra, tem gente em rincões da África e do Nordeste que não tem nem luz elétrica. A gente tem acesso, inclusive, aqui hoje, à internet. E aí, usa a internet para poder atacar os outros ou ficar discutindo temas uns para lá, uns para cá, brigando na internet, brigando no chat, no Facebook, no Instagram, em listas, ou brigando pelo WhatsApp em vez de usar tecnologia para crescer. Eu utilizo a internet para informação. Não fico grudado na internet que eu uso para trabalhar, mas eu adoro pegar um livro na mão, sabe? Adoro o toque e a gente, nessa época de pandemia, está sentindo muito falta desses toques. Embora a gente possa ter uma afinidade aqui pela live, mas nunca vai substituir o abraço principal, o toque, as energias, o molhar, que muitas vezes passa muita coisa. Tá bom? Vamos lá. Próxima pergunta. Vitor Rabelo. Olá, professor. Tem algum exercício para ligar com o medo? Medo de projeção, medo da morte, medo de qualquer gênero? Ô, Vitor, informação, tá? Existe medo e existe condicionamento. Medo do desconhecido é justo. A pessoa não sabe o que é o instinto dela de sobrevivência entre a ação perante o desconhecido que pode conter perigo com o alarme do corpo, a adrenalina sobe. Isso é medo. Tá? Agora, quando você estuda algo e viu que aquilo não tem problema e mesmo assim continua com medo, isso se chama condicionamento. Então, muito do que as pessoas chamam de medo não passa de condicionamento. A minha vida inteira, eu venho comentando sobre essas coisas, o medo é o maior inimigo do desenvolvimento pessoal de alguém, a pessoa não tem coragem de ir em frente. Então, estuda bastante, Vitor, leia muito para que aquilo que te parece sobrenatural hoje possa se tornar natural ao longo do tempo por osmose da informação que você está absorvendo. E leia de tudo, de todas as áreas, sem ficar preso num pacotão de uma área ou outra achando que só a verdade está ali. Leia de tudo de forma universalista, filtra e tira o que se aplica melhor para o seu caso com as suas características pessoais. Mas não tem uma técnica para desenvolver medo, desenvolver a quebra do medo. É resolução sua. Enquanto você não aprofundar um tema, você vai ter medo do escuro daquele tema por ignorância ou por condicionamento. Estuda aquilo, abre aquilo, joga clarões de inteligência em cima, clarões de informação, liquida o medo. E outra coisa, o medo da morte não impede a morte acontecer. Porque eventualmente você vai embora, eu vou embora, o Jefferson, todo mundo que está assistindo na hora H não vai falar assim, eu não quero ir. Você vai sim, eu vou, todo mundo vai. Alguns de nós vamos agora, outros vão daqui a 10 anos, outros vão daqui a 80 anos. Mas é certo que tudo aquilo que desce na Terra um dia vai. Então seu medo não vai adiantar na hora da passagem final. Agora, conhecimento ajuda, sentimento legal ajuda, para poder enfrentar isto na hora que for, o momento que o alto decidiu que você vai embora. pode ser hoje, pode ser daqui a 50 anos. Durante o sono, há saídas do corpo. Agora, se você vai estar consciente para elas ou não, depende de vários contextos. Agora, precisa estudar tudo isso para poder ir lentamente dissolvendo o medo. Existem outras possibilidades, como condicionamento na infância dos pais, metendo medo em relação a coisas invisíveis, doutrinação religiosa, dizendo que manifestação espiritual é coisa do diabo. Vocês sabem do que eu estou falando? Eu passei por isso, porque cresci numa família que parte era evangélica, que dizia que eu estava endemoniado, que eu saía do corpo. Hoje em dia, tem até evangélicos estudando saídas do corpo, mas lá naquela época, em 1970, era uma pressão danada. Então, tudo isso causa medo. A pessoa vê uma entidade e acha que é o diabo, aí fica com medo daquilo. Era apenas um espírito. E, às vezes, aquele espírito era o seu Joaquim que desencarnou semana passada aqui no bairro. Então, é a mesma coisa. Eu estou aqui conversando com o Gerson. Falei, e aí, Gerson? Aí o Gerson desencarna. Aí o Gerson aparece, eu falo, e aí, Gerson? Normal. Aí alguém fala, aquilo era o diabo e sai correndo do Gerson. Então, é coisa que você erradica com informação. E, ao falar isso, eu não estou falando mal da religião de ninguém. Eu estou falando de fatos concretos. Muitos religiosos são os primeiros a inocular medo nas pessoas por fanatismo. Outros não, mas muitos fazem isto. E aí, essa história de diabo, essa coisa toda, mete um medo na cabeça de muita gente e na hora de uma manifestação espiritual genuína, a pessoa trava por causa desse condicionamento. Como que você vai tirar isso? Quebrando essa ideia de diabo. Uma hora, eu vou contar, num dos programas do YouTube, a história da minha mãe, que era evangélica, como é que foi a desencarnação dela, como é que eu vi ela fora do corpo várias vezes, o que ela viu inicialmente, o que uma religiosa vê na hora que sai. Eu vou contar para vocês o que ela me contou e uma série de detalhes que eu sei dela era a minha mãe, né? E ela está muito bem no plano espiritual, ela é uma pessoa ótima, então, ela teve que quebrar o condicionamento ao passar para o lado de lá. Uma hora dessa, eu conto para vocês o caso da minha mãe, que é muito interessante para estudar. Vamos lá, Gerson. Ana Paula da Silva, qual relação, qual chakra está relacionado com a psicografia? Eu fiz um programa recente lá no Viagem Espiritual na Rádio, exatamente sobre os chakras, e quando eu falei do chakra laríngeo, eu comentei sobre a psicofonia e também depois sobre a psicografia. É só você entrar no programa Viagem Espiritual aqui no próprio canal do YouTube, entra lá, está no mês de fevereiro ou março, você vai ver, está nos tópicos dos temas, tem lá a chakra laríngeo, entra lá, que você vai ver que a psicofonia tem tudo a ver com o chakra da garganta, o chakra laríngeo, a base da nuca, o chakra ocipital aqui na base da nuca, pode ser o chakra frontal, pode ser o chakra das laterais do pescoço, os chakras intercostais ou na altura dos ombros para a passagem da energia, chakra das mãos, mas o fluxo que desce, ele vai ter um ponto por onde sai a comunicação. No caso da passagem pela voz, pela psicofonia, é o chakra da garganta, então entra lá que aí eu estou explicando com detalhes esse mecanismo. E também lá no IPPB, no site, tem a rádio IPPB, clica lá, tem uns programas de 20 anos que eu fazendo lá na rádio, clica lá a palavra mediúnico ou anímico mediúnico na busca por palavra dentro da rádio IPPB que vão abrir programas que eu falei sobre isso ao longo dos anos, um monte deles, aí você pode aprofundar bastante, tá? Vamos lá. Almira Vidal, Wagner, como fica a relação dos chakras com o corpo físico das pessoas que fazem inúmeras cirurgias plásticas com grandes mudanças na forma física? É o meu nome dela? Almira Vidal. Almira, os chakras não são afetados por cirurgias no corpo humano. Agora, os nades, os filamentos energéticos podem ficar alterados nos seus fluxos de energia e aí a acupuntura é excelente para corrigir esses desvios que podem ficar como sequelas de uma operação. Inclusive, a anestesia geral ela também pode dar repercussão de descoincidência na aura, formigamento, uma série de coisas e depois precisa reequilibrar o campo. Então, nesse caso, a acupuntura é excepcional para equilibrar. Agora, os chakras não são alterados por cirurgias físicas, mas os chakras podem ser alterados por pensamentos, ondas mentais, ondas de emoção pesada, isto pode alterar o chakra. Agora, na hora que a pessoa sai do corpo, como o corpo astral é dotado de alta plasticidade, ele pode plasmar aquilo que a pessoa pensou em relação às cirurgias dela, às cicatrizes e isso aparecer no corpo astral e ter repercussão. repercussão nos chakras fora do corpo, mas nos chakras em si, não, mas nos filamentos energéticos da Auros Nades podem acontecer algumas repercussões. A acupuntura para tratar é muito eficaz nesses casos. o Rama está dormindo, daqui a pouco eu mostro ele para vocês, ele está ali dormindo, o Rama detesta frio, aqui em São Paulo está bem frio hoje, ele está em cima do cobertor, no sofá, roncando, daqui a pouco ele acorda, eu trago ele aqui. Vamos lá. Caio Andrade, uma noite paga e na direita. Estou começando a estudar há um pouco menos de um ano, estou novo ainda. Gostaria de saber se ao me projetar à noite, o ambiente que irei me projetar também estará à noite. Você selecionou essa pergunta? É doutor? É doutor Caio Andrade. O doutor Caio? Não. Por exemplo, quando uma pessoa sai do corpo e ela se manifesta aqui no duplo energético, do plano físico, ou seja, o Jefferson está deitado, saiu do corpo, se vê em pé, ele vai ver o astral do quarto dele, ele não está no plano extrafísico. Ele atravessa a parede, o Jefferson mora ali no Ipiranga, ele está numa rua do Ipiranga, no campo energético adestrito a terra, o chamado duplo etérico. Então, neste ponto, a questão de tempo e espaço é relativa ao plano físico. Na hora que o Jefferson saiu do corpo, era três horas, são três horas da manhã ali no duplo da rua onde ele mora. E ali é madrugada, então está tudo escuro no plano físico, embora o corpo espiritual não dependa de claridade para ver, porque quem capta a reflexão da luz são os olhos do corpo físico. E a pessoa está projetada e capta energeticamente direto das energias. Então, se você saiu de noite, está de noite, se você saiu de dia, está de dia. se você passa para um outro plano extrafísico que não tem relação com o plano físico, aí existe uma luz perene em todas as coisas, dependendo do ambiente, não tem dia ou noite, é uma claridade o tempo inteiro suave, agradabilíssima de estar. Mas não é a claridade daqui que a gente precisa diminuir para poder dormir, não. É uma claridade interpenetrante, já que o corpo astral não depende dos cinco sentidos do corpo para perceber. E o corpo astral, dotado de vários chakras extrafísicos e pontos energéticos, capta as energias diretamente, não precisa comer, beber ou dormir, como aquele condicionamento que muita gente carrega após a morte para parar numa cidade extrafísica dessas mais densa para quebrar esses padrões. Porque imagina um espírito que é uma bola de luz e vai almoçar o quê? Não tem como, não respira, não come, mas enquanto está configurado o corpo astral com a forma humanóide e a pessoa ainda duvidando do que aconteceu, ela vai funcionar com o corpo astral igual ela funcionava com o corpo físico. E aí a mente dela vai ter a carência de fome, de frio, de sede e vai exigir atendimento dessas coisas. Coisas que num plano extrafísico mais avançado diluem-se numa luz só que quem chega nesta luz não quer voltar para a matéria. A gente volta obrigado, puxado pelo cordão de prata, pelo corpo, para servir o tempo que tiver que servir aqui embaixo nesse plano de provas e expiações. Mas muitas vezes eu fiquei com vontade de ficar do lado de lá de vez nesses ambientes luminosos e maravilhosos que eu conheci e pena que foi temporário, espero trabalhar direitinho para mais para frente um dia quando eu for morar do lado de lá eu possa ter um pouquinho mais de acesso a esses lugares. Por enquanto eu estou tendo acesso a suicidas aqui na saída do corpo e dando passe em caras deformadas. Eu fico morrendo de rir. Alguém fala assim eu posso sair do corpo e ir em óleo? Posso ir nas players? Tá, mas primeiro que tal ralar um pouquinho aqui em Diadema a Baixada Fluminense a África interior do Nordeste e ajudar pessoas que estão muito carentes. Muita gente entra nessa vibe toda por pura arrogância ah, eu quero sair do corpo quero conhecer os mistérios conversar com meus guias aí ela sai do corpo se vê num lugar carente para dar um passe e ela acha que a experiência dela foi pequena quando isso é grandioso tá, o acesso que você tem a outro ser humano e ajudar ele isto tudo capacita alguém para eventualmente ter voos mais longos e mais profundos então vários de nós que estamos encarnados a gente já teve acesso a isso antes a gente está aqui para servir e trabalhar agora objetivo a coisas grandiosas tomara que vocês cheguem a lugares avançadíssimos mas uma das formas de avançar é ajudarmos uns aos outros e quem está melhor ajuda quem está pior então encher os outros de luz traz uma dignidade muito grande para dentro da gente e isto não é visto muitas vezes aqui nem pela própria pessoa mas espiritualmente é visto e na hora certinha quando a pessoa voltar para casa com semelhante atrai semelhante toda essa luz dentro vai atrair ela para a luz do lado de lá correspondente ao nível dela tá bom? o que mais? só avisa o pessoal do Instagram aqui sobre esse que daqui a pouquinho vai estar terminando a live que é uma hora só que fica aí pessoal aqui do Instagram do Sol de Everest o Jefferson está avisando que é só durante uma hora que fica no Instagram a gente vai continuar aqui no YouTube onde o limite de tempo é mais espaçado tá bom? pessoal eu estou respondendo as perguntas e é claro que eu respondo aqui de bate e pronto de uma forma limitada eu não tenho uma imagem para mostrar não tenho um quadro eu gosto de explicar as coisas de forma bem didática e eu estou explicando aqui também entendam eu não tenho verdade absoluta eu não sei tudo eu estou explicando os conhecimentos que eu tenho dentro da área dos chakras das saídas do corpo e de outras temáticas que eu pude aprofundar muito e nisso eu posso ser útil a vocês mas não adianta me perguntar nada universal ao cósmico porque eu também não sei mas você provavelmente vai achar na internet um monte de gente que talvez se meta a responder isso para você e eu acho muito difícil um ser humano responder questões universais enquanto está encaixado na matéria e não sequer conhece a si mesmo como é que vai poder responder algo universal então dentro desses estudos filtra tudo pessoal nós todos somos parceiros uns dos outros de evolução uns um pouquinho melhor outros um pouquinho aqui e ali mas todo mundo está no mesmo bojo e todos nós que conhecemos um pouquinho mais precisamos ajudar os que sabem menos para que eles também saibam mais e fique tete a tete com a gente para ir para cima eu conheci muita gente arrogante nessa área ah eu sei muito os outros não sabem gente isso é uma besteira procura ajudar no que você puder algumas coisas você aprofunda quando dá para aprofundar e outras você ajuda de forma geral mas cuidado com arrogância nessa área o complexo também de humildade exacerbada que é outra armadilha vamos trabalhar como nós somos todos nós somos um conjunto de qualidade e defeito tentando melhorar a qualidade diminuir o defeito eu, vocês, o Jefferson todo mundo o Rama que está ali está todo mundo evoluindo agora nós temos uma benção enorme é o acesso aos conhecimentos espirituais que tende a ampliar o conhecimento abrir horizontes e isso permite a gente avançar um pouco agora o fato de avançar não significa que quem não avançou tenha um nível menor que o nosso apenas precisa abrir e aí a função de quem abriu é abrir o outro e daí todo mundo amplia o horizonte e todo mundo segue em frente né vamos lá, Jefferson For you by new fashion coloquei duas perguntas dele em uma só como que é o chakra de um psicopata para selecionar essa pergunta e o chakra de uma pessoa doente mental com esquizotonia tá é o seguinte como é o nome dele? For you by side gostei do nickname dele aí for you by side vamos lá o chakra de um psicopata tá eu vou trabalhar essa resposta por especulação nossos chakras refletem as nossas energias nossas energias refletem o que nós pensamos e sentimos no caso de um psicopata com toda a coisa estranha na mente dele isso se reflete como formas pensamento permeando a aura da pessoa com coisas horrorosas monstruosas né os chakras com energias bem pesadas ali e isso dá uma diferença enorme eu não por exemplo eu não sei te responder isso pessoalmente chegando e falando deixa eu pegar um cara desse e avaliar não dá eu tô por especulação em cima do que a gente imagina pessoas muito complicadas vão ter defasagens no campo energético isso é inevitável bloqueios nos chakras e outras coisas agora um cara desse pode ser genial no intelecto e pode usar o intelecto dele pra enganar a polícia pra poder manipular as pessoas porque intelecto não é sabedoria né conhecimento não é sabedoria o mundo tá cheio de gente com muito conhecimento e pouca sabedoria então o conhecimento se ele não tiver amor e alegria e ética pra poder alicerçá-lo ele pode dar psicopatias e o desvio na direção ou de uma arrogância enorme ou de praticar maldade usando a genialidade para o mal a história tá repleta de exemplos disso e não se iluda no plano extrafísico pesado também tá cheio de entidades que são gênios do mal presos ao intelecto sem amor nenhum sem nada grudados em ambientes pesados e dali tentando assediar coletivamente a humanidade com os seus pensamentos irradiados pro mal e alguns deles estão encarnados aqui na humanidade esse é um planeta de altos e baixos com uma humanidade que oscila também então tem gente muito complicada encarnada e tem gente muito boa vamos tentar sintonizar as melhores pessoas e crescer junto e irradiar algo bom pra que a humanidade inteira melhore e esse pessoal também lá na frente melhore mas eu tenho que reconhecer em alguns casos essa melhoria só vai se dar em outros lugares do universo porque às vezes a pessoa vem reencarnando uma série de vidas e fica atolada dentro só do intelecto e não consegue abrir sentimentos e aí karmicamente existem várias sanções que enquanto a gente tá encarnado aqui não consegue entender mas extrafisicamente isso é conhecido e na hora H cada um vai colher tudo aquilo que plantou como causa vai colher o seu efeito lá na frente e a nível de doentes mentais vai variar de acordo com a patologia mental da pessoa mas no caso os dois chakras da cabeça de uma pessoa com problemas mentais estão descalibrados a aura da cabeça também é complicada as formas mentais de uma pessoa com problema mental elas não são completas são cacos pedaços porque a pessoa não consegue coordenar o pensamento dela então a aura mental do corpo mental de uma pessoa com problema mental é defasada e tem formas mentais muitas vezes quebradas entrecortadas que não consegue concatenar o pensamento e uma das coisas que como médium eu me sentia muito afetado é quando os mentores trazem uma entidade que tinha problemas mentais que desencarna e continua condicionada e eles trazem encostam essa entidade pra receber energia sua e por instante você sente o que ela sente na tua mente aí parece que você tá ficando louco junto por um segundo é uma sensação desagradável e tem que ter os mentores superentendendo não tô falando de um encosto de uma entidade que vem encosta mas de uma entidade carente que é trazida por mentores você dá um passe eles levam ela pro lado de lá pra tratar do lado de lá não é fácil lidar com pessoas desencarnadas com essa patologia agora existem pessoas que carmicamente pode ter uma patologia mental e que quando desencarna já tá bem era só um período e existem outras que parecem normais aqui e que quando saem do corpo são loucas monstruosas então tem de tudo vou far by side ok? vamos lá Alex Viana boa noite Wagner além das práticas de visualização como posso fazer pra trabalhar o chakra laranja principalmente por forma comportamental e atitudes nome dele? Alex Viana Alex Viana pulsação de luz no chakra agora cuidado existem coisas que bloqueiam o chakra e que não são energias por exemplo esse é o chakra da comunicação uma pessoa muito tímida ela mesmo trava mentalmente a capacidade do chakra aí não adianta energizar a postura mental de timidez dela vai travar a força do chakra ela vai falar tô com bloqueio não, ela não tá com bloqueio a mente dela trava na hora que ela se solta a boca do chakra abre em condições normais isso é diferente de um bloqueio de chakra laríngeo que aí precisa de tratamento de energia pra poder desbloquear precisa às vezes de alguém de fora pra poder ajudar ou a pessoa pulsando luz no chakra da garganta ela pode se sentir melhor o chakra da garganta tem secundários nos dois lados do pescoço maxilares ponta do queixo ponta da língua chacras dos dentes toda essa área aqui é adestrita a ação do chakra laríngeo pulsação de luz nessa área é sempre muito bom normalmente quem trabalha com cores gosta de colocar o azul celeste aí mas outras cores eu gosto muito de botar rosa no meu o rosa ele equilibra muito o chakra da garganta pelo menos pro meu caso quer mais Jefferson vamos lá gente eu tô respondendo na medida do possível eu tô vendo aqui tem um monte de perguntas aqui gente são milhares de pessoas eu não tenho como responder todo mundo eu vou respondendo na medida do possível tá não fiquem bravos comigo que eu não consigo responder porque eu só sou um aqui vocês são milhares eu não tenho como atender todo mundo tá vamos lá Mauri alguma semana sentiu uma certa pressão na coluna mais ou menos na altura do coração durante um trabalho de energia ela continua mesmo após ter terminado o trabalho isso seria normal Mauri o nome dele Mauri ele sentiu primeiro na base da coluna depois no coração olha Maurício Mauri é o seguinte como você começou narrando que sentiu primeiro no chakra básico isso pode ser uma energia que fluiu da base da coluna pelo nade do meio da coluna e ficou presa no chakra cardíaco isso pode acontecer e isso pode causar sensação de desconforto na altura do peito agora cuidado a gente tem que ter bom senso e pé no chão com tudo e se for um problema cardíaco que você tiver então é só um um alerta porque às vezes uma pessoa tá com problema cardíaco e acha que é bioenergético tá então procura ver isso agora pode ser bioenergético então torcer que seja só isso e aí você com luz no chakra cardíaco luz rosa é excelente imagina a aura do peito dilatando como se tivesse um sol cor de rosa no peito e ele dilata assim tranquilamente e pulsa compaixão sentimentos maiores a favor da humanidade toda põe sentimento chakra cardíaco não é técnica de mente é amor é o que mais abre essa área às vezes você tá criando tanta compressão mental em seus exercícios que tá travando então se solta um pouco mais põe sentimento além da técnica sentimento legal pra abrir fluir abrir as asas do teu coração talvez seja isso que você precisa mas eu alerto de novo observa porque problemas cardíacos também podem causar sensações na área eu não tenho como te falar sem ver você pessoalmente não tem como eu afirmar isso pra você eu tô especulando aqui tá bom? vamos lá Jonas Ivan o livro Fisiologia da Alma do Matisse destaca com importância ímpar para o curador o chakra esplênico e a totalidade rosa do lindano você quer falar sobre ele? sim esse é o livro Fisiologia da Alma psicografado pelo Essílio Mais na década de 1950 com o espírito Ramatiz passando as mensagens acontece que o Essílio Mais na hora de compilar as mensagens ele seguiu o padrão ocidental então eu já expliquei nas outras lives o chakra sexual é um dos sete principais ele não pode ser trocado pelo chakra do baço eu já expliquei isso várias vezes e 80% da literatura mundial vai falar do chakra sexual exceção dos 20% aqui no ocidente que tira o chakra sexual e fala do chakra esplênico o chakra esplênico é um chakra secundário ele não é um dos sete chakras principais não está ligado ao sistema endócrino não tem glândula nenhuma ligada com ele programas anteriores já expliquei aqui nessa live de chakra nos três do primeiro e no segundo programa então o que acontece o nome chakra esplênico vem da expressão inglesa para baixo já que o chakra esplênico está em cima do baço físico baço em inglês se chama esplênico então por derivação você fala plexo esplênico então no caso chakra esplênico quem deu esse nome foi o Charles Webster Edbiter no famoso livro Os Chakras na década de 1920 a primeira literatura de chakras em aberto em inglês o E.C. DuBand leu esse livro e por isso a tendência dele de pegar e jogar o chakra do baço e ficar perguntando a Ramatiz sobre esse chakra e não sobre o chakra sexual havia um bloqueio da época era década de 1950 coitado ele não tinha como abrir isso então ele trabalhou o que ele conhecia acontece que o chakra do baço ele capta o espectro das energias ele é multicolorido mas ele tem uma tendência nos curadores de ser rosado um prana branco rosado de alta qualidade esse chakra do baço o baço é uma víscera situada do lado esquerdo da barriga quase colada ao estômago tem uma película que separa o baço do estômago inclusive na medicina chinesa o complexo da região da barriga é baço e estômago junto como se fosse um órgão só separado por uma membrana então o que acontece o baço sendo a esquerda do abdômen ele está à esquerda do chakra umbilical subindo do umbilical para a esquerda e abaixo do chakra cardíaco que é na área peitoral descendo à esquerda ou seja ele está à esquerda entre o chakra cardíaco e o chakra umbilical então a função do baço é reter células mortas e as destruir é o lixeirinho do sistema da corrente sanguínea limpa o sistema e também produz glóbulos brancos glóbulos vermelhos então é um chakra de alta vitalidade para o corpo físico ele não tem nenhuma conotação espiritual como os outros sete chakras principais a conotação dele é a grande capacidade de energização por isso ele funciona como um reserva do chakra cardíaco e do chakra umbilical dando um aporte nos trabalhos de cura como se fosse um reserva que entra em ação para ativar os outros setes na hora de um trabalho de cura por isso o Ramatiz nesse livro e também no Mediunidade de Cura fala também sobre isso e está correto é um chakra secundário fora do sistema do sete como é secundário do fígado à direita das mãos dos pés mas o chakra esplênico no baço tem essa característica de ser uma turbina de energia então ele funciona ajudando os outros chakras no funcionamento no trabalho de cura principalmente espero ter clareado e dar uma olhadinha no livro Elucidações do Além do Ramatiz pelo Exílio mas os últimos capítulos sobre chakras é muito interessante tá bom? vamos lá risadinha silenciosa vai sexo tântico auxilia no processo de ativação de chakras é risadinha silenciosa ou risadinha silenciosa modela pode ser? não isso é mito a questão de tantra na ativação dos chakras foi uma distorção da origem o trabalho de chakras qual é o clássico? aqueles yogis que se retiravam eles sequer tinham relacionamento com as pessoas externas então o processo era de autodesenvolvimento ficou um mito no ocidente que tem que fazer tantra ou mexer com a sexualidade para ativar a Kundalini quantos milhares de yogis ativaram a Kundalini sem sexualidade nenhuma agora a sexualidade faz parte dessa energia e a gente convivendo em sociedade no mundo cotidiano nós temos as nossas relações a nossa sexualidade como expressão sadia de um ser humano sadio então alguns sistemas clássicos do oriente não só os sistemas yogis da índia mas os sistemas oriundos do taoísmo na velha China e também o sistema hermético surgido no Egito esse é menos conhecido ainda e que aflorou na Grécia também de forma esotérica tempos depois tem várias outras maneiras de turbinar os chakras e ativar a Kundalini agora existem os métodos em que as pessoas através da relação sexual elas procuram ativar com práticas tântricas as energias é uma maneira mas é uma maneira totalmente à parte e nós que estamos vivendo a vida cotidiana podemos ativar isso de outras formas ficou muito mito ai abre a Kundalini se fizer tanta não é verdade eu tive várias experiências já contei pra vocês de ativação de chakras sem tantra nenhum como também tive experiências sexuais em que a energia circulava mas uma coisa não está atrelada à outra são manifestações que podem interagir mas elas não são obrigatórias ok porque esse é um mito que ficou durante muito tempo então sugiro pra você se quer estudar Kundalini chakras o livro Teoria dos Chakras do Hiroshi Motoyama publicado no Brasil pela editora Pensamento em 1981 a segunda parte do livro estuda os nades os nades Ida Pingali e Sushuna tem o trabalho do Gopi Krishna também de Kundalini trabalho clássico da segunda metade do século XX na Índia não há tanta literatura tem literatura dentro da Gnose do Samael Al-Noel mas o contexto é muito esotérico e aqui a gente está falando de forma aberta tem literatura taoísta também clássica sobre isso não pode amarrar a ativação da Kundalini num método que é apenas um pequeno método no meio de tantas outras coisas que também ativa a Kundalini e outra coisa não tem como explicar pra vocês os nós energéticos que ficam dentro dos chakras o chakra da base tem uma pequena peneirinha energética que não é a tela etérica que os teosofistas falavam não é um filtro pra impedir que a energia da Kundalini ascenda causando impactos de baixo pra cima nos centros mais sutis então quando esse nozinho chamado em sânscrito de grantes ele se abre a energia flui até o chakra cardíaco onde tem um segundo grante um segundo nó que segura a onda eventualmente quando a pessoa despertar um sentimento maior e essas energias estiverem transformadas por um amor porque a pessoa está evoluindo e avançando o segundo nó é dissolvido naturalmente flui e o terceiro nó que é o último dentro do chakra frontal eventualmente quando esse nó dissolver o fluxo vem direto pra cá e ocorre o samadhi a expansão da consciência e é claro eu estou explicando isso a grosso modo num bate-papo aqui não tem como explicar como se fosse pessoalmente ou usando imagens é só uma dica pra vocês tá bom? sobre esse tema de Kundalini vamos lá a gente está com uma hora e quinze de transmissão gente vamos dar mais uns vinte minutos também pra não saturar todo mundo e aí eu vou responder no que der o que sobrar o Jefferson está selecionando ali e num próximo programa a gente vai e responde tá bom? vamos lá tá vamos lá o Jefferson está me avisando que tem um texto aqui pra ler ainda eu tinha me esquecido o Jefferson vamos lá Márcia Pissirigo Chakra Humeral poderia falar mais sobre ele? pessoal eu acabei de fazer um programa na Rádio Mundial sobre isso o mês atrasado em março entra lá no programa viagem espiritual tá lá Chakra Humeral onde eu falei bastante sobre isso o Chakra Humeral é um chakra secundário situado na homoplata esquerda e ele é importante na mediunidade porque o fluxo energético de vários mentores entra por esse chakra tá por favor entra lá no programa viagem espiritual vai em fevereiro ou março e olha tá nos títulos dos programas tá lá Chakra Humeral entra lá porque ali eu pude falar bastante sobre o tema tá bem clareado isso aí pra vocês e não tem muita literatura sobre o chakra humeral humeral vem de úmero do osso daí a expressão chakra humeral que é um chakra secundário que só é importante na questão da sensibilidade de quem tem a mediunidade em atividade não vai interferir na questão de ativação de chakras e outros métodos é a questão do médium que trabalha com a mediunidade esse chakra humeral é ativado em função da sua mediunidade vamos lá Leonardo de Grita professor pode comentar sobre pressões intracranianas nos trabalhos energéticos como é o nome dele? Leonardo falei isso no programa de semana passada pressão intracraniana ruídos intracranianos dá uma assistida no programa da semana passada eu falei dos sonhos psíquicos dos chakras essas pressões ocorrem principalmente na glândula pineal e na ligação da pineal com o chakra coronário mas pode ocorrer essa pressão na glândula hipófise ligada ao frontal daí ocorrem estalidos dentro da cabeça descargas isso pode ocorrer em um dos três nádios da coluna pode ocorrer dentro das bocas dos chakras e esta compressão ela é uma sensibilidade porque o chakra está sobrecarregado de energia então expande ali essa energia vai para fora para descarregar e parece que dá um som interno um som psíquico por favor se você não assistiu assista o programa anterior da semana passada onde eu estou falando disso aí vamos lá Cristiane Freire vai gostaria de saber como é o funcionamento bioenergético quando estamos em interação no mundo espiritual ou no mundo extra o funcionamento bioenergético a sua pergunta é muito genérica como é que o funcionamento da bioenergia fora do corpo depende do que a pessoa está fazendo se uma pessoa está aplicando energia vai funcionar de uma forma se ela está absorvendo está recebendo um passo para o mentor ou ela está dando um passo ou seja são várias atividades bioenergéticas você não especificou bem a pergunta eu não tenho como responder porque eu já fiquei sem parâmetro a manifestação bioenergética fora do corpo é igual aqui as energias circulam você exterioriza você absorve você circula fechado os mesmos mecanismos de absorção exteriorização ou circulação fechada que é o estado vibracional também rola fora do corpo agora precisa ver qual é a atividade que a pessoa está fazendo por exemplo a pessoa está fora do corpo foi dar um passo em alguém ela está exteriorizando ela está fora do corpo vê um mentor e deu um passo nela ela está absorvendo e os para-chakras funcionam de forma diferente dos chakras aqui no duplo e eles têm outras cores diferentes inclusive no programa viagem espiritual falei de para-chakras também alguns programas atrás mas a pergunta é muito genérica qual é a ativação energética que você está se referindo qual é o mecanismo mais específico para eu poder responder diretamente Gustavo Moraes como saber qual chakra meu está desalinhado ou não está funcionando corretamente Gustavo Moraes Gustavo Moraes essa resposta só olhando o teu campo energético pessoalmente vai falar o chakra frontal está assim o chakra lá está assim sua melhor característica ele esquece externamente eu não tenho como dar uma opinião sem estar vendo você ele sozinho agora você não porque sozinho a própria pessoa para perceber o bloqueio às vezes é muito difícil né então por exemplo um bloqueio de chakras é quando você tem dificuldade em exteriorizar a energia por ele então você fala assim vai em cada um dos chakras pulsa um pouco de luz como um pequeno sol e sente a fluência disso num dos sete provavelmente você vai sentir que essa pulsação não é igualzinho às outras você vai ver que esse chakra está com menos potencial não se diz por aí que todo mundo tem um ponto fraco no corpo todo mundo tem um ponto fraco no campo energético naquele ponto que você sentir que ali é menos atividade trabalha um pouquinho mais ali bloqueios energéticos podem causar compressão no chakra peitoral bloqueios afetivos por exemplo bloqueio de timidez pode causar trava no chakra laringe e daí por diante imagina você estende as mãos para irradiar uma energia você tem que sentir um fluxo algo indo aí fala pô tô fazendo isso e tô sentindo que tá tudo travado tem bloqueio no chakra das mãos ou na canalização dessa energia pra lá vai depender de qual é o caso sem olhar especificamente não tem como dar uma resposta geral pra isso vamos lá Antônio de Sousa Lopes sinto que tô tendo fortes assédios espirituais estou sendo alvo de assalto posso te dormir como posso me proteger assim energeticamente olha como é o nome dele? Antônio de Sousa Lopes Antônio você tá sofrendo ataques espirituais Antônio melhora o teu campo energético cara tá por exemplo você vai deitar ergue o teu pensamento numa prece pra quem você quiser dentro da linha que você gostar você tá fazendo isso uma dica que eu sempre dou para as pessoas tá fique em pé no teu quarto ergue os pensamentos a um poder maior que você respeite tá dentro da linha que você gostar e eu sei que tem gente que não tá ligada a linha nenhuma pensa no sol no universo na vida cada um do seu jeito né sendo feliz do seu jeito deixando o jeito dos outros em paz então do seu jeito ergue o pensamento faz uma prece ou não mas com uma conexão melhor estende as suas mãos extra físicas na direção da sua cama e primeiro aplica um passe dispersivo gira as mãos em relação a aura da cama limpando energias remanescentes ali às vezes da noite anterior ó isso aqui o que é chamado no espiritismo de passe dispersivo é chamado na cura prânica de varredura energética são métodos que usam limpeza antes da aplicação de energia um minutinho faça isso depois imagina uma coluna de luz branca descendo sobre você saindo pelas suas mãos e energiza a sua cama dá um passe na cama ou um reiki ou cura prânica ou o que você quiser fazer um jorei vai lá e enche a cama de luz depois deita em paz isso protege o teu ambiente durante o sono se puder imagina o quarto envolto numa luz protetora também agora não está especificado se esses ataques são à noite ou se são durante o dia procure um lugar para você ter uma ajuda uma desobsessão um desassédio para poder fazer um tratamento espiritual para te ajudar caso você não consiga desvanecer sozinho agora põe consciência em cima das coisas entenda semelhante atrai semelhante não há ataques extra físicos de graça alguma coisa dentro de você está suscitando a atração para esses espíritos descobre o que é erradica isso de dentro para não ter mais atração e fica firme se conecte a algo maior leia algo bom na hora de deitar evite noticiário pesado evite ficar prestando atenção nos defeitos dos outros na vida ali fica firme com você e não tenha medo não você também é um espírito igual esses que vêm te atacar você também é um espírito e está encaixado na matéria mas faz alguma coisa você está sendo assaltado e está deixando os assaltantes entrar e sair do seu ambiente você é o culpado disso porque está deixando eles entrar e sair fecha a porta irmão tá enche energia fica firme faz uma prece leia coisas positivas frequenta algum lugar legal dentro da linha que você for simpático vai ali contribui colabora estuda junto trabalha junto e melhora a consciência que é a melhor forma de desassédio de desobsessão é o despertar da própria consciência corre atrás não deixe isso acontecer porque eventualmente pode piorar e você vai ser espoliado energeticamente e aí vai ter problema de vampirismo não deixa acontecer não reagem enquanto é tempo tá vamos lá Evandro Carvalho boa noite o fato de eu tomar quatro tipos de medicações para ansiedade e depressão isso impede a ativação dos chakras e a saída do corpo o Evandro a medicação pode atrapalhar a ativação dos chakras e a sensibilidade tá dependendo da medicação que você está tomando alguns remédios podem causar amortecimento da sensibilidade outros podem exacerbar a sensibilidade pode atrapalhar sim então o que você faz para contrabalançar o efeito dos remédios caso você tenha recursos e condições para isso acupuntura um bom acupunturista que você possa regularmente fazer um tratamento pode ajudar a contrabalançar esses efeitos para que o seu campo energético fique melhor durante esse período que você está tendo que tomar essas medicações tá acupuntura ajuda a desintoxicar um pouco o efeito dos remédios e é claro você está tomando os remédios porque precisa um médico receitor você tem que obedecer trabalhar direitinho em cima disso é medicação vamos usar bom senso é claro mas usa acupuntura apenas como algo a mais para te ajudar no seu processo tá e não deixa de estudar a parte espiritual por causa disso eleva os pensamentos faz tudo corre atrás tá os remédios pode atrapalhar mas trabalha em cima para tirar essa influência dos remédios para que você possa ficar melhor possa ficar saudável e lá na frente poder até estar mais livre para poder caminhar melhor tá bom a Mara está falando que sente o peito e o rosto o rosto e o tórax muito quente normal viu também só assim dá um calorão na hora que a gente está fazendo trabalho de energia é a ativação do chacra da testa do chacra cardíaco ela causa esse calorão o calor espalha do chacra frontal para o rosto se você pudesse se ver por clarividência você veria que o rosto extrafísico o para-rosto o rosto astral por detrás do rosto físico é como um sol e na hora que você está mexendo é um sol mesmo dá um calorão fica contente com isso porque se está rolando só na hora que você está fazendo trabalho de energia seus chacras estão bem flui pensa nesse calor fluindo a favor do bem de todo mundo é muito comum para mim também calorão na testa e calorão na testa na hora que ativa o chacra quando a gente está fazendo uma irradiação de energia parabéns é uma coisa boa vamos lá José Pérex professor quando estou meditando tenho a sensação que sai do corpo não tenho certeza que isso pode ser uma saída não tinha uma coisa é Pérex ou Pérex José Pérex José Pérex José na meditação pode acontecer aquele estufamento que eu falei a soltura então por exemplo se a tua aura está dilatada enquanto você está meditando num estado alterado vai dar para você a sensação que você está um pouco acima do corpo só que você não saiu do corpo foi o estufamento do campo energético para cima a sensibilidade vai junto parecendo que você está indo para fora e você não saiu do encaixe apenas a percepção está dilatada agora às vezes na meditação ocorre uma soltura do chakra coronário o chakra coronário ele espicha quando ele espicha a noção de espaço de três dimensões se altera então parece que você está aqui e ao mesmo tempo um metro dois acima como se você tivesse dividido e não dividiu foi só a expansão do chakra expandindo a sensibilidade que naquele momento está ali e está aqui ao mesmo tempo isso pode ocorrer no chakra da testa que também espicha aí parece que você está aqui e está ali ao mesmo tempo como se tivesse dividido em dois e não é houve uma soltura da boca de um dos chakras agora pode acontecer também de você estar meditando e ocorrer uma saída do corpo o corpo espiritual projetado para fora por cima totalmente consciente nesse instante você estaria consciente lá e o teu corpo estaria quedado aqui vazio esse é o fito que você tem que ter se você está sentindo que está aqui está ali ao mesmo tempo é a dilatação da boca de um dos dois chakras da cabeça normalmente é isso mais Ana Beatriz Ana Beatriz Graça Moura zumbido metálico nos ouvidos pode estar relacionado a algum chakras sim programa da semana passada a gente falou nisso falei do zumbido no ouvido aqui várias vezes como um dos ruídos intracranianos associados a glândula pineal e ativação volta lá no programa anterior assiste lá por favor eu estou falando desses ruídos lá pode ir Babi Teixeira professor é verdade que temos um cristal na hipótese tomar sol ajuda a recarregar as energias durante a meditação Babi isso é mito não tem cristal nenhum dentro da hipófise a hipófise também é chamada de pituitária é a glândula endóquina de comando do sistema endóquino o comando hormonal que ela dá ativa as funções hormonais das outras glândulas abaixo dela ela só não controla a glândula pineal a pineal no meio do crânio ligada ao chacra coronário a hipófise mais à frente ligada ao chacra da testa a hipófise é chamada pituitária a pineal é chamada epífise então quando se fala em cristais dentro da glândula é que a glândula pineal e não a hipófise tem cristais de apatita dentro do seu núcleo e aí se fala que captar energia solar é bom para ativar a glândula pineal e esses pequenos cristais dentro eu acho que você confundiu dentro da hipófise não tem cristal os cristais são dentro da glândula pineal e não é a questão da luz solar é a energia no alto da cabeça que vai transmitir isso para ativar se não qualquer pessoa pegaria só e desenvolveria o chacra coronário e a aura da cabeça não é isso é o chacra coronário aberto a captação da luz maior que não é a luz do sol apenas mas a luz do alto aquela luz secreta que por sintonia com os valores mais altos da própria consciência ativa essas energias das glândulas e a glândula pineal e a hipófise muitas vezes funcionam junto dentro da aura da cabeça funcionando junto com os dois chacras da cabeça então isso que se ouviu de cristais é na pineal e não na hipófise ok? vamos lá vou fazer a pergunta que você repete que tem algumas pessoas que eu não tirei tá? Fabi Teixeira professor é verdade que temos um cristal? essa foi a pergunta que eu acabei de responder já falei pulsação de luz essa é clássica um solzinho interno como se fosse um pequeno farol com tranquilidade pulsando é a melhor forma que eu conheço pode também ativar um pouquinho os chacras das têmporas tá? pessoal entendam eu tô falando como vocês via internet numa telinha com milhares de pessoas se eu tô numa sala de aula com você presente eu posso explicar isso de mil maneiras diferentes inclusive a parte prática mas aqui a gente tá tentando didaticamente explicar o melhor possível então não tem como aprofundar algumas coisas que vocês estão perguntando tá? e outra coisa eu tô dando ênfase às perguntas com conhecimento que eu não falei nas outras lives às vezes eu falo assim ó, vai assistir outro programa e tal não é por não querer responder é que a maioria do pessoal que tá ali já escutou isso num outro programa e no próximo programa que eu for responder pergunta talvez tenham pessoas que vão chegar lá e que não assistiram esse e vão ficar perguntando então eu tenho que responder essas de forma mais rápida orientando aonde tá a resposta num programa anterior pra dar ênfase às perguntas de hoje e assim a gente vai aprofundando quem não assistiu as três lives anteriores de chacras por favor assiste lá junta com essa faz as perguntas mais à frente pra aquilo que não ficou entendido pra gente aprofundar o tema e não ficar repetindo tá? vamos lá bom nós vamos fazer mais duas perguntas já são nove vinte e um e trinta e três e aí depois tem o texto pra gente concluir então vamos lá duas últimas Maria Lopes Wagner você pode falar um pouco sobre vermos coisas que não tem vida se mexer tipo boneca quadros imagens como é o nome dela? Maria Lopes e ninguém consegue esclarecer isso a Maria Lopes tá perguntando sobre ela olhar o objeto se parece que os objetos tão se mexendo é isso? olha cuidado porque muita gente tem o famoso fenômeno da pareidolia ela olha um objeto que tá parado e ali vê um objeto se transformar e ninguém tá vendo e é um problema mental dela tá? chama-se pareidolia pesquisem no Google pareidolia agora tô abrindo uma exceção uma outra perspectiva porque alguns clarividentes que não sabem mexer direito com a própria sensibilidade olham e o duplo do objeto tá meio pra fora do encaixe ou o chacra frontal dela e a aura tá dizendo lembra que eu falei no início do programa a aura solta pra cá ela vai ver o objeto com uma duplicação pra cá e daqui pra cá existe a patologia da diplopia na oftalmologia que a pessoa fica vendo o duplicado existe o clarividente com diplopia clarividente ele olha e vê a coisa duplicada porque o campo energético dele também está pra fora tô fazendo analogia pra diplopia pra facilitar o entendimento não tem como falar isso sem ver você pode ser uma coisa do seu chacra frontal pode ser pareidolia que é uma percepção diferente problema oftalmológico pode ser um milhão de coisas não há como responder isso sem ver você não tem como vamos lá uma coisa que acho que vale a pena você falar pra quem tá na live quem tá chegando tem muita gente que não te conhece muitas vezes você fala que só vendo a pessoa pessoalmente então avaliando a pessoa ali avisar que você não atende as pessoas avisar isso pessoal o Jefferson me fez um alerta importante é o seguinte eu tô falando assim se eu ver a pessoa eu não trabalho com atendimento individual eu trabalho com 400 a 500 pessoas por semana eu não tenho tempo de individualmente quando eu falo olhar pessoalmente é se eu tô perto da pessoa eu posso olhar e falar um monte de coisa pra ela não no atendimento no final de uma palestra um aluno que tá fazendo um curso ali comigo eu posso passar olhando pra pessoa tá horas ali junto com ela não é um atendimento pessoal porque eu não tenho como fazer isso no outro programa eu tinha avisado eu não tenho como passar celular não tenho como responder coisa pessoal não dá porque eu trabalho com muita gente e a gente tá podendo fazer essas lives em sequência porque nós estamos no período de quarentena porque no período normal eu dou aula toda noite então por exemplo hoje, sexta-feira eu faço palestras no IPPB vão 200 pessoas há 30 anos que eu faço isso então eu não teria disponível esse tempo pra estar aqui tá e na terça tem uma outra turma quarta tem outra quinta tem outra em lugares diferentes então eu tenho de folga domingo e segunda que eu aproveito pra descansar e cuidar de mim e os outros trabalhos que eu tenho paralelos então não tem como fazer consulta pessoal e lives também é quando dá tempo a gente tá fazendo essa sequência porque tá dando tempo por causa da quarentena e aí tá sendo possível fazer isso tá bom? quer mais? a última Mônica Correia como equilibrar o chakra básico? olha Mônica como equilibrar o chakra básico tem que saber qual é o problema que você tá se referindo né? excesso de energia falta de energia no chakra básico calor em excesso tá? tem só olhando agora pra você harmonizar o chakra da base é a mesma coisa que você faria pra harmonizar os outros chakras luz como se fosse um sol envolvendo o chakra calmamente pulsando na prática do yoga se usa o bijamantra lam numa prática yoga mas numa prática assim em casa quietinha uma luz tranquila pode se usar uma cor que você quiser não aconselho usar o vermelho se você quer sutilizar o chakra o vermelho já entra ali então joga cor rosa ou então o amarelo dourado cores mais suaves pra suavizar esse chakra harmonizar com calma como se o chakra fosse um sol a base da coluna quietinha isto não é desenvolvimento de kundalini é apenas a visualização e energização de um chakra você pode fazer isso em todos os chakras não tenha medo de kundalini que é um outro processo que o pessoal meteu muito medo por falta de informação eu não vou contar alguns relatos aqui como eu fiz semana passada eu poderia contar algumas experiências mas é que eu estou respondendo as perguntas aí eu não tenho como pegar um tema e desenvolver por isso que fica difícil às vezes responder algumas coisas tá bom? essa foi a última seguinte pessoal a última pra gente fechar mas tem outras perguntas a última pra gente fechar porque a gente já está com quase uma hora e quarenta de live o Jefferson está selecionando ali no arquivo e juntando numa próxima live e eu respondo essas perguntas que ficaram faltando hoje porque são muitas pessoas aqui no chat tá? a gente está com o que aqui hoje o Jefferson? não dá pra ver não dá pra ver no momento quantas pessoas tem não tem como ver mas são milhares de pessoas no chat tá? e é legal vocês estarem aí eu estar podendo passar informação o Jefferson quando que a gente pode fazer outra semana que vem? você tem tempo? tem na sexta-feira de novo? agora eu só não sei a gente pessoal seguinte acompanha o canal ó eu estou vendo com o Jefferson semana que vem a gente faz uma outra parte sobre chakras que seria a parte 5 já que a de hoje é 4 mas eu não posso marcar sexta-feira com vocês porque o Jefferson continua trabalhando então até quarta-feira no meio de semana entra o aviso aí no YouTube se vai ser na sexta-feira à noite ou no sábado à noite mas vai ser sempre nesse horário de 20 horas que é bom ou na sexta ou no sábado até quarta-feira o Jefferson coloca um aviso aí no no canal do PPB a gente inclusive está com 81 mil pessoas inscritas no canal é bastante bastante gente e um detalhe eu não sou youtuber para ficar na internet no canal não fica assim dá like aqui inscreva no canal vê eu não fico falando nada disso porque eu nem sei mexer com isso eu só quero chegar e passar informação do jeito que eu gosto do jeito que eu sou se puder contribuir para vocês ótimo se achar que não não pega filtra tudo eu não sei tudo não sou dono da verdade mas dentro desses temas eu pude aprofundar bastante e aí eu vou passando essas informações o conselho que eu dou para vocês pega o que você achar que foi positivo anexa no que você sabe e soma do teu jeito para fazer sempre o teu jeito formar sua própria opinião filtrar tudo com bom senso e inteligência leia de tudo dentro desse tema para poder ter uma visão de conjunto e formar sua opinião e observe em tudo que você estudar tudo que você vê tudo que você escutar filtrando vê se aquilo é bom para a sua evolução aquilo melhora o seu caráter aquilo faz você pensar no alto aquilo melhora a sua vida no entorno na maneira como você olha a vida ajuda você a enfrentar você mesmo por dentro porque a gente não veio para a terra para lutar com ninguém e sim para vencer a gente mesmo por dentro e vocês sabem a batalha que é dentro da gente todos nós dentro lutando contra turbilhões mentais nossos mesmos emocionais aí vem os espíritos atazanar também junto é um rolo e a gente tentando se virar nesse meio todo mundo sabe que não é fácil é uma luta enorme para todos nós agora os estudos espirituais ajudam muito dentro dessas áreas todas prioriza aquilo que você está estudando melhora a sua consciência desperta você para parâmetros melhores ajuda você a vencer sua treva interior para equilibrar a sua sombra com a sua luz numa coisa só e harmonizar e fazer você ser mais feliz na sua manifestação interna e externa aquilo melhora você melhora a sua evolução deixa o seu caráter melhor é por aí que você deve observar se aquilo está sendo positivo para você ou não dentro de qualquer linha que você tiver e se você estiver feliz dentro de uma abordagem fica contente e não dê palpite na abordagem de fora porque o outro pode estar feliz em outro caminho e chegar ao mesmo resultado que você o que é ruim é quando a gente fica achando que a única abordagem certa é a nossa é que a dos outros num caos efeito e num planeta com 7 bilhões de pessoas você tem várias abordagens várias culturas não existe um caminho só o importante é que todos os caminhos que você entrar você desenvolva o teu caminho que te leve ao alto que te leve a melhorar sua consciência e sua manifestação tá bom? Bresta aqui alguém chegou aqui? olha quem está aqui pessoal o senhor Rama né? aqui é um grude-grude esse cara o Rama está com 11 anos pessoal meu parceiro dorme comigo vai aqui nas palestras de São Paulo e nos cursos comigo tá? um grudezinho que eu tenho tá bom? dá um tchauzinho para o pessoal Rama tá bom o Rama está ficando coroa igual eu pessoal ele tem 11 eu tenho 58 vamos lá bom para a gente terminar eu quero dividir com vocês esse texto agora é um texto deixa eu explicar como é que eu recebi isso hoje é sexta isso foi de terça para quarta eu estava sentado por volta de uma hora da manhã no meu sofá da sala eu durmo muito tarde porque eu escrevo muito no meio de semana eu chego em casa 11, 11 e meia depois das aulas aí que eu vou jantar então não posso deitar imediatamente então normalmente eu vou até duas da manhã três eu faço o trabalho que eu faria de manhã eu faço no computador à noite então eu durmo muito tarde se eu deitar por exemplo meia noite eu acordo duas da manhã não consigo dormir mais há muitos anos que o meu ciclo é esse eu já estou acostumado então eu não estou dando aula no momento porque externa por causa do período da quarentena mas eu estou trabalhando em casa no site do IPPB que dá um trabalho danado estou acertando vários textos produzindo mais dois livros então eu estou fazendo diversas atividades apenas em casa e aí eu tinha feito uma meditação ampliei meu campo de energia estava ali tranquilo na minha horas antes eu tinha feito uma irradiação de energia a favor da humanidade na noite anterior eu tinha atendido um grupo de suicidas que vou repetir no programa de domingo que vem agora na rádio mundial eu vou estar contando isso eu gravei esse programa hoje de dia e mandei para a rádio e aí eu estava ali quando o meu chacra frontal dilatou assim espontaneamente essa dilatação do chacra frontal no meu caso ela pode ser anímica ou pode ser mediúnica por influência dos mentores que operam junto comigo ou podem ser anímico-mediúnicas quando junta as duas coisas e aí apareceu aqui na minha frente na sala um espírito um homem vestido com um terno um terno completo mas um terno que não era escuro era um pouco mais claro acinzentado o corte do terno era um terno da década de 1980 do século XX para se ter uma ideia um homem de uns 45 anos tinha até um topete cabelo preto branco mas um pouco amorenado mas sendo branco um narigão em pé bem elegante na minha frente as mãos dentro do bolso no ar assim sentia a presença dele saudável não era um mentor espiritual era apenas um homem desencarnado saudável tranquilo uma pessoa como alguém um amigo seu que chega para bater um papo ali parado na minha frente sei lá sentindo no ar parado e aí mentalmente ele me saudou é telepaticamente não tem ele não vibra um das sonoras pelo ar ele está desencarnado e aqui mentalmente ele se comunicou comigo e aí foi me contando a história dele eu então peguei este bloco aqui e anotei tudo que ele ia falando ao mesmo tempo não era uma psicografia onde ele acoblou não ele estava ali eu aqui eu comecei a escrever é uma intercomunicação entre planos mente a mente a partir do chakra frontal é aí que vale a experiência de tantos anos como médium de desobsessão de tantos anos médium desenvolvido não só teoricamente mas na prática né bioenergizador esses anos todos me possibilita trabalhar com isso com uma certa naturalidade de segurança mesmo assim eu me calço com bom senso para evitar ilusões tolices enganos mesmo com a experiência eu procuro me cuidar e procuro estar sempre com o conhecimento afiado para poder discernir o que está rolando cuidado esse cuidado é necessário para todos nós principalmente a gente que trabalha direto com essa parte onde ocorrem ataques extrafísicos vocês imaginem a gente está fazendo essa live eu fiz uma mais duas com duas turmas essa semana fiz mais um programa de rádio mando textos pela internet gratuitos posto livros isso acaba suscitando ataques de entidades negativas que vão contra o esclarecimento espiritual eu sei disso eu não reclamo faz parte e aí eu acabo irradio energia para ajudar eles também e vamos nessa estou preparado para fazer isso né então ali o cara na minha frente me passou a história dele no final fez uma cena e sumiu na minha frente e eu então me lembrei de um CD celta maravilhoso que eu adoro eu vou mostrar a capa para vocês aqui é de uma artista inglesa chamada Caitlin aliás eu nem sei se ela é inglesa ela é inglesa assim Caitlin é Caitlin Gray é o CD Siren Songs e tem uma música aqui chamada Siren Songs da Caitlin Gray que eu adoro eu então botei no CD fechei os olhos e fiquei ouvindo e aí as lágrimas desciam não pela mensagem mas pela música que eu associei ao relato do cara que era muito bonito eu sou apaixonado pela cultura celta já tive experiências lá em outras vidas também e aí eu quero ler para vocês o texto está no rascunho ainda não está nem sequer digitado e eu vou ao longo dos próximos dias postá-lo no Facebook do IPPB daqui a alguns dias vocês poderão pegar esse texto lá tá bom eu vou ver se até segunda-feira ele já está no ar segunda ou terça no Facebook do IPPB vocês podem entrar lá e pegar então o texto eu nem botei nome ainda tá pessoal e eu vou botar de fundo a música Siren Songs da Caitlin Gray vocês acham no YouTube é só clicar Caitlin Gray Siren Song você vai ver que tem essa música no YouTube e pode escutá-la depois e eu vou botar de fundo aqui enquanto eu leio eu gostaria de fazer igual eu faço lá na rádio com vocês que escutam o programa também e eu tô aqui cabeludo gente eu também eu tava sem fazer barba até outra semana tava um verdadeiro urso né fiquei um mês sem fazer barba mas eu não aguento e aí também tem que cortar o cabelo tá essa quarentena a gente fica mais desleixado né vamos dizer assim eu vou botar a música de fundo e vou ler pausadamente pra vocês e se quiserem por favor feche os olhos e escute essas palavras que eu vou projetar pensa numa luz por exemplo uma luz rosada um sol cor de rosa dentro da sua testa com calma pulsando tenta imaginar que você escuta essas palavras que eu vou ler pela sua testa pela luz rosa e a música ao mesmo tempo tá e depois você escuta no YouTube aí acessa lá escuta a música inteira eu espero que esse texto leve algo muito bom porque a vibração tá muito legal desse texto eu espero que passe coisas boas pra vocês tá bom então quem puder claro feche os olhos escute a música e receba essas palavras aqui agora o relato desse espírito vamos lá a música de fundo foi através das brumas das ilusões que eu os encontrei ou melhor dizendo foram eles que me encontraram os seus olhos eram como faróis rasgando a escuridão da noite que rondava o meu coração eles vieram com a luz que clareou o meu caminho até aquele momento eu estava perdido e estava cansado de tanto andar em círculos minha vida tinha sido uma confusão um verdadeiro labirinto de coisas mal resolvidas e eu era um simulacro de homem um maltrapilho espiritual mas tudo mudou quando eles chegaram porque o amor veio junto com eles uma nova aurora raiou sobre as trevas da minha dor porque eles trouxeram uma canção maviosa ao meu coração sofrido e nenhum deles me julgou muito pelo contrário eles me abraçaram como irmãos de vida e eu chorei muito pois finalmente me senti amado eu estava em casa no abraço deles e em nenhum momento eles se posicionaram como seres superiores a mim e eles eram eu sabia ali nas brumas das terras do norte ao longe da costa ao longo da costa íngreme onde faz muito frio eu fui aquecido por abraços de luz ao longe eu escutava uma canção atravessando a noite era algo que eu escutava quando era criança os meus pais meninavam cantando-a e a minha mãe tinha uma voz tão linda ela me dizia que esta era uma canção dos nossos ancestrais celtas a sua letra falava da luz do amor que encanta o coração então eu novamente me deixei ninar por ela enquanto adormecia nos braços daqueles novos irmãos que me buscaram no meio das brumas e depois quando eu despertei os meus pais estavam ao meu lado e um pouco atrás deles estavam aqueles irmãos de luz eles haviam me levado para um lugar de sonho acima das montanhas do norte onde correm os regatos mais lindos em meio a paisagem verdejante e assim eu voltei a mim mesmo em paz essa é a história do meu reencontro e da minha reconexão espiritual e eu a conto em homenagem a eles os irmãos celtas que me resgataram das brumas da ilusão deixa só voltar a música aqui no ponto de novo eles que me abraçaram e me embalaram na canção que atravessa a campina do coração e chama para a luz do amor eles os irmãos que elevam os espíritos perdidos para além das montanhas do norte e que abraçam a todos eles os irmãos celdas faróis de consciência que aproveitam o que a gente se inscreva no pósforo o que a gente se inscreva no pósforo o que a gente se inscreva e se inscreva no pósforo Amém. 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 Manda essa luz para todo mundo. Tá bom? Então. Por hoje é só. Aí sexto a sábado que vem. A gente faz mais uma live. Sobre esse tema. Tá bom? Jefferson. Parece aqui. Se é um Jefferson. Não poderia fazer o programa. Como vocês sabem. Peca o rama de novo para mim. Vamos despedir. Peca ali. 712 pessoas. Ai. Olha aqui. tá, olha aqui opa, olha lá a rama despede do pessoal, tá? olha lá, pessoal um abração pra vocês, tudo de bom, tá? até mais tchau, tchau